O paciente positivo de covid-19 deve cumprir um período de isolamento durante o seu resultado negativo, mas bem, a equipa de saúde continua a aplicar a autocuarentena para o paciente recuperado. A realidade do paciente cumprir isolamento desde o seu resultado negativo de covid-19, mas bem, a carta de alcança o seu médico cumprir isolamento durante o seu resultado negativo, mas bem, a equipa de saúde continua a aplicar o paciente com autocuarentena durante o seu resultado negativo. A vice-coordenadora Força-Tarefa Prevenção na Mitigação Surtu-Covid-19, Odete da Silva Viegas-Hateten, o paciente com o covid-19 deve cumprir o paciente recuperado e precisa continuar a autocuarentena para o seu resultado negativo, mas bem, Odete explica, o profissional de saúde deve cumprir o atendimento para o paciente com o covid-19, se realmente estão fazendo garante durante o seu resultado negativo durante o seu resultado negativo, pois é necessário ficar o atendimento direto contra o paciente com o covid-19. Isolamento, profissional de saúde, atende isolamento. E aí, 14 dias depois do isolamento, saiba uma livrinha. Então, a gente atende, profissional de saúde, atende e atende isolamento. Se ela sai, se ela tem que bafar a carantina, também se ela atende e mora. A gente não pode fazer isso, não é? Não, 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 não. Antes do coordenador Força-Tarefa Prevenção no Mitigação Surto Covid-19, Rui Maria de Araújo informa, Quando o paciente com Covid-19, atende isolamento. Se cumprir doloros anulados, quando o vírus se refere, died por M&A menos ou não. E fizemos a babo, Lamberto da Silva, GEMEN.